Em comemoração à 20ª Semana Nacional de Museus, uma iniciativa do IBRAM, a equipe do Museu Municipal de Berlândia preparou uma série de quatro breves vídeos que, além de oferecer ao público uma reflexão conceitual, apresentam um panorama histórico acerca das entidades museológicas, convergindo na própria formação e desenvolvimento do nosso museu. Com isso, espera-se não somente refletir sobre o tema da iniciativa, o poder dos museus, mas, sobretudo, mostrar o potencial transformador da sua interação com seu público, a qual busca informar e produzir conhecimento em fomento de uma vida cidadã mais plena e consciente. Neste vídeo, iremos falar sobre o nascimento dos museus no mundo. De acordo com o filósofo e historiador polonês Christoph Pomian, a história dos museus é apenas um capítulo na grande história dos vários modos de colecionar, os quais surgem e se transformam ao longo do tempo em diversas sociedades humanas. Nesse sentido, o museu não foi o primeiro. Os homens pré-históricos colecionavam objetos que, acreditava-se, consideravam sagrados. Os gregos colecionavam objetos oferecidos aos deuses. Os romanos colecionavam não só oferendas aos deuses, mas às estátuas gregas. Os cristãos, depois, colecionariam relíquias e imagens de santos. E os reis e príncipes colecionavam tesouros. A partir do século XIV, ricos colecionadores particulares começaram a surgir na Itália, acumulando principalmente objetos antigos de origem grega e romana. E foi a partir dessa última forma que os museus começaram a surgir na Europa, a partir do final do século XV. Os primeiros colecionadores particulares surgiram na região do Vêneto, no nordeste da Itália. Um dos mais antigos conhecidos foi Oliviero Forzetta, um rico notário da cidade de Treviso, que empreendia atividades comerciais e bancárias, além de manter estreitas relações com artistas de Veneza. Ao final da sua vida, em 1373, Oliviero era dono de uma grande coleção, formada por objetos de bronze e mármore, moedas, desenhos e esculturas de autores antigos e contemporâneos, bem como uma biblioteca de manuscritos de autores antigos e mediegais. A novidade no caso de Oliviero, em relação aos tesouros de reis e príncipes, estava no fato de que ele era um indivíduo comum, um aristocrata, mas não um grande nobre, e que sua coleção era constituída, em grande parte, por antiguidades gregas e romanas. Na mesma época, também na Itália, outro caso teria influência maior e mais duradoura. O grande escritor Francesco Petrarca também era um árvido colecionador de antiguidades e apreciador da literatura romana antiga. E foi na sua esteira que o número de colecionadores começou a crescer em Veneza e Florença, a partir dos meados do século XV, geralmente entre notários e apreciadores da literatura romana clássica. Esses novos colecionadores não somente acumulavam objetos, mas redigiam inventários de suas coleções para melhor conservá-las, estudarem e admirarem suas peças. Eles veneravam as antiguidades como verdadeiras relíquias e transmitiram esse gosto para as cortes e aristocracias da Itália. A partir desse momento, a presença das antiguidades se tornou um fato decisivo na distinção entre as novas coleções e os tesouros, inscrições e vasos em pedra, moeda, pequenos objetos de bronze, estátuas de mármore, todos antigos. Transpareciam não somente o poder e a riqueza dos seus donos, mas, antes de tudo, o seu conhecimento e gosto, ou, no caso dos governantes, a sua capacidade de se cercar de pessoas de saber notável. Na virada do século XV, as coleções particulares começaram a se tornar muito comuns no norte da Europa, nas cortes de reis e príncipes. Especialmente na região de Flandres, atual Bélgica, os membros da burguesia, alguns mais ricos, outros nem tanto, também iniciavam as suas coleções. Nesse período, houve duas inovações, os quadros e as plantas. Os quadros se tornaram os objetos de coleção por excelência e se começou a fazer uma diferenciação entre as coleções de arte e aquelas compostas por objetos cerimoniais e ou ritualísticos. Por sua vez, as plantas, sobretudo aquelas de uso terapêutico, raras ou curiosas, passaram a atrair a atenção de homens que buscavam o conhecimento das suas variedades, empreendendo longas viagens em suas buscas, gerando muitas coleções. Essa curiosidade pela natureza não era alheia ao interesse pela antiguidade. Uma das maiores inspirações era a obra História Natural. De Plínio, o Velho, autor naturalista romano do século I. No século XVI, as coleções se diferenciaram dos tesouros, podendo ser classificadas em ao menos três categorias, as quais frequentemente se misturavam. Uma delas era as coleções de obras de arte contemporâneas, que incluíam quadros, esculturas, desenhos e gravuras. Um segundo tipo seriam as coleções de antiguidades, constituídas especialmente por estátuas gregas e romanas, mas também vasos e moedas. Em terceiro, tinham-se as coleções de objetos naturais, como minerais, conchas, ossos, fósseis, plantas e frutas secas. Essas, por vezes, também incluíam instrumentos científicos, como armas e roupas de civilizações consideradas selvagens e exóticas, além de curiosidades e maravilhas, como chifres de unicórnio e exemplares de dagões, na verdade, chifres de narval, uma espécie de baleia, e grandes lagartos. Proliferaram também as coleções de plantas vivas. Para cada tipo de coleção, havia também as melhores formas de espolas. A galeria para pinturas e esculturas, os armários para os pequenos objetos e os jardins para as plantas vivas. Estas coleções eram expostas, como nos museus atuais. Porém, geralmente, há círculos muito limitados de pessoas ricas. Aliás, foi a partir do final do século XVI que muitos desses estabelecimentos passaram a se identificar como museus, termo que faz referência direta aos templos gregos dedicados às musas, ao Liceu de Aristóteles e ao Museu de Alexandria, hoje mais conhecido como Biblioteca. A partir do século XVII, estudiosos e professores se empenhariam cada vez mais em atividades de colecionismo, formando uma rede de interlocução e fornecimento de artefatos que se estendia por toda a Europa. Além disso, o descobrimento da América no final do século XV permitiu que explorassem terras até então desconhecidas, um verdadeiro novo mundo repleto de coisas inéditas aos olhos dos europeus, prontas para serem descobertas e estudadas. Assim, no caso das coleções de artefatos naturais, ao longo do século XVII e XVIII, a nova ciência baseada na utilização de instrumentos de observação e medição desempenhava um peso cada vez maior. Isso levou à criação de formas de identificação e classificação de espécies, as quais passaram a incluir até mesmo os minerais, plantas e animais mais ordinários. Mais do que isso, começou-se a colecionar até mesmo corpos humanos. Esse desenvolvimento culminaria, no século XVIII, com a classificação científica estabelecida por Carlos Lineu, o pai da taxonomia moderna, ele mesmo um grande colecionador. Ao mesmo tempo, uma nova história também ganhava corpo e buscava construir um conhecimento do passado não apenas por meio de documentos escritos, mas também pelo uso de objetos que chegavam até o presente. Assim, no século XVIII, as coleções começaram a se apresentar em formas cada vez mais especializadas. Nas coleções de objetos naturais, se fazia a diferenciação entre os reinos da natureza e suas subdivisões. No caso das coleções de arte, elas passaram a ser arranjadas de acordo com estilos artísticos e escolas nacionais ou urbanas, enquanto os objetos históricos passaram a ser expostos seguindo uma cronologia balizada pelas diferentes civilizações. Alguns desses modelos, por vezes, são adotados até hoje. De maneira geral, a maioria das coleções surgidas até o século XVII eram propriedades privadas e estavam acessíveis apenas a pequenos círculos de pessoas. Alguns episódios, porém, desde o final do século XV, já avançavam a ideia de que as coleções deveriam ser, senão propriedades públicas, ao menos expostas a todos. O primeiro caso documentado é do Papa Sisto IV, que em 1471 concedeu ao povo romano algumas esculturas de bronze que estavam na residência pontifícia, as quais foram instaladas no Monte Capitolino. Ele cria, sim, o que podemos corretamente considerar como o primeiro exemplo de um tipo de coleção até então inédito, a qual mais tarde daremos o nome de museu. 50 anos depois, em Veneza, o cardeal Domenico Grimani colocou sua coleção de antiguidades em exibição restrita no Palácio do Cal e doou parte dela à cidade em 1525. Posteriormente, por determinação de seu sobrinho também cardeal Giovanni Grimani, em 1596 foi criado o Estatuário Público, o primeiro museu de antiguidade de Veneza e um dos primeiros da Europa. Na esteira dessas iniciativas, nos séculos que se seguiram, várias coleções foram levadas a público. Em 1543, foi criado em Pisa, na Itália, junto à Universidade da Cidade, o primeiro Jardim Botânico Público da Europa. Em seguida, em 1661, a Universidade de Basileia, na Suíça, adquiriu a coleção particular de Bonifácio e Basílio Amerbar, pai e filho, ambos professor de direito na instituição. A coleção hoje, exposta no Kunstmuseum, é composta por quadros, desenhos, estampas, moedas, medalhas, antigüidades e raridades diversas. Aberta ao público geral, essa coleção deu origem ao primeiro museu ao norte dos Alpes. Vinte anos depois, em 1681, foi inaugurado o Museu Ashmolean, em Oxford, na Inglaterra, a partir da coleção particular de Elias Ashmolean, oficial de armas da realeza, formada em grande parte por objetos naturais. Em 1737, Ana Maria Luisa de Médici doou parte da coleção de sua família ao estado da Toscana, especialmente quadros e estátuas, os quais hoje se encontram expostos na Galeria de Liffiz, em Florença, na Itália. Poucos anos depois, em 1759, foi aberto o Museu Britânico, cuja coleção havia sido comprada seis anos antes pelo parlamento inglês do médico e naturalista Seu Ashmolean, tornando-se propriedade pública. Sua coleção era composta por livros, desenhos, manuscritos, medalhas, moedas, antiguidades, animais empalhados e pedras preciosas, entre outras coisas. Na França, em comemoração ao aniversário de um ano da queda da monarquia e fundação da Primeira República, em 1793, foi inaugurado em Paris o Museu de Artes do Louvre, o qual expôs os quadros e antiguidades que tinham pertencido à coroa francesa, sendo aberto ao público três meses depois. Ao longo de todo o século XIX, vários museus começaram a ser inaugurados, não somente nos países da Europa, mas em todo o mundo, e de maneira geral, muitos se tornaram museus nacionais. No Brasil, não foi diferente. Apesar de algumas instituições já funcionarem como museus desde o século XVII, foi somente quando a chegada da família real portuguesa, em 1808, que se inaugurou o primeiro museu no Brasil, em 1818, o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto